Música Boa tarde, boa tarde a todos. O programa Gourmet chegando para você na sua TV Pampa, sempre nesse horário muito especial, aquele horário do café da tarde, horário do chá do chimarrão, claro, para você que está em casa nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. E hoje, claro, na segunda-feira, dia 14 de setembro, já na metade de setembro, como passa o tempo, gente, o tempo não passa, ele voa. Então, segunda-feira, o dia da abertura e o dia da iniciativa é dia de bará também, de abrir os caminhos e, claro, com muitas coisas boas. Gente, eu quero mandar um beijo muito especial para as irmãs Lisiane e Paula Barcelos, da Cidade de Arroio e do Sal. Elas assistem todos os dias o programa Gourmet mais na TV Pampa e adoram os conselhos e, claro, as cartinhas, né? As cartinhas em vez de WhatsApp. Por quê? Porque a cada momento uma outra pessoa se identifica. Quando alguém nos escreve ou participa do programa, outras pessoas irão se identificar até com seus próprios problemas, né? E, claro, sempre bom saber que para tudo na vida há uma solução, né, gente? E a gente busca dessa maneira a solução. Mas, Emerson, a gente agora, logo, logo, eu já vou chamando a Dona Isa. É, gente, a Dona Isa de Sul, que também hoje compartilha conosco aqui o programa, né, Isa? Mas, antes de chamar a Isa, vamos lembrar a todos que você pode agendar a sua consulta. Basta ligar para o 3320-1250, que é o nosso número fixo. E o WhatsApp, você pode agendar também a sua consulta através do WhatsApp. Tranquilidade, buscar dúvidas, informações, tanto aqui na Voz ou lá no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, que é mais. Ou no YouTube, também está nas redes sociais. Mas, eu digo, sempre o bom e prático amigo telefone. 3320-1250. Pronto, você liga e a gente tem horário. Boa tarde, Dona Isa. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem todos os dias. Se encha de esperança e caminhe com muito mais positividade nessa semana que hoje começa. Tá certo, Isa. E a gente já está se programando, gente, para o EBO. O EBO ano 2021, que é um EBO maravilhoso. Só para você saber, o principal do EBO, agora que já a partir do mês que vem já começam as renovações, ele é o EBO de Manjá, de Oxalá, de Oxum. Quem são esses orixás? O orixá do amor, o orixá da paz, o orixá da família. Então, é um momento excelente para você, que é nosso amigo e que já quer renovar o seu EBO, providencie isso. Para você, que já quer, o senhor Pedro, eu quero fazer uma consulta porque esse ano eu vou fazer o EBO. Porque a gente vai se fortalecer o ano inteiro. O EBO é isso, né, gente? É um tratamento para toda a família, para atividade profissional pelo ano todo, né? Então, a partir do mês que vem a gente já começa. Mas se você quer agendar a consulta e aproveitar, Isa, posso falar? Deve. Desconto, Isa. Desconto, parcelamento suave. Você já pode vir, agendar o teu horário e fazer agora. Porque mês que vem a gente abre oficialmente, oficialmente, já não é que possa abrir agora. Mas no dia 1º de outubro, oficialmente, abre o EBO dos orixás da praia. Não é que você vai o Oxum, mas vai o Oxalá. São esses orixás que vão governar no próximo ano. Então, para você que quer aproveitar um desconto especial, aproveita. É agora. É um ano de trabalho que está valendo a pena. Vale muito a pena, sim. Olá, Pedro. Gostaria de saber. Vamos lá, então, do início do nosso trabalho. Eu já vou começar lendo aqui as mensagens que a gente recebe diariamente. A gente pode antes ver a carta do dia? Isa, me esqueci. Eu percebi. Eu me emocionei. Vai lá, Isa. Então, nós temos o as de espada. E o as sempre vai nos falar de começo, de início, daquilo que está chegando, que está sendo construído. Então, melhore a sua energia. Construa os seus projetos e vá em busca dos seus sonhos. Agora, que carta linda essa, hein? É, é sim. Muito bonita. É uma coroa de luz, né? É uma coroa de luz com uma espada, gente. O que essa carta representa? Ela representa isso, pai. Uma situação que está começando, algo que está chegando, que está sendo construído, que está sendo edificado. Então, nós temos ali, em cima do fio dessa espada, a coroa de luz. Como que aquela luta, aquela batalha, sendo começada, vai ser coroada de luz e de sucesso. É, eu vejo ela como uma espada de Oxalá. Mas Oxalá tem espada? Sim, tem. Oxalá, moço da quarta-feira, o seu cavalo branco. Ele, que é um orixá, que também vem, né, gente? Vem governando também esse ano. Olá, Pedro e o Jô Chum. Gostaria de saber por que tudo na minha vida é passageiro. Nada dura. Muito tempo em minha mão, seu Pedro. Tanto no profissional, quanto no amor. Ora, penso que pessoas que estão ao meu redor só querem o meu desastre e invejar. Seu Pedro, isso é possível? Tem alguém querendo me prejudicar em minha vida? Juliana. Gente, eu vou chamar assim, deixa eu complementar o Búzio aqui, para ver o que os Búzios vão dizer. Juliana, é que tem pessoas que geram inveja por natureza, ciúme por natureza. E parece que a natureza está te odiando sim. Eu vejo muita carga vindo contra você, porque você, de uma maneira ou outra, está deixando que isso aconteça. E esse deixar acontecer, vem por quê? Pela tua própria personalidade. O que se faz? A gente sabe que tem pessoas, né, Isa, que causam aplausos e pedradas ao olhar. Pessoas que entram em ambientes e outros já começam a invejar. Quer dizer, é o que eu digo, é soberano por natureza. Existem pessoas que são soberanas por natureza. E essas pessoas são alvo, sim, de crítica, de olho grande, de inveja. É isso, gente, existe. Agora, o que tem que ser feito, Juliana? Uma bela proteção. Primeiro, te limpar, né? Tirar esse ouvirundum que tem, essas cartas, essa carga que te atrapalha. Aí, a partir daí, fazer um fechamento de corpo, uma segurança e vai ser feliz, tá? Mas lembre que tu tem a soberana por natureza. A soberania, né? O estado de ser, já é a rainha, né, Isa? Já veio coroada. Essa expressão a gente usa muito na religião. Mas é verdade. Tem pessoas que até muitas das vezes são intituladas como cheias. Mas elas são soberanas. Falando de soberana, que eu estou falando muito, deixa eu mandar um beijo para a Marcela, né? Exato. Tem a pombageira soberana. Ah, tem. Mas o soberano, o ser soberano ou a soberana, Isa, tem pessoas que vêm com essa natureza, elas só têm aquele ímpeto, assim, ó, delas. Elas são bonitas. A minha mulher, por exemplo, ela tem um lado sensível, mas onde ela entra, ela causa um impacto. E eu digo, olha, menos, 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 menos. Porque aí tu vê que as pessoas dizem, olha, a fulana, parece que aí bota um anelzinho. Olha, cheia de joias, mas era um anelzinho. Mas para quem é soberano, qualquer coroa é de ouro, né? Já é o suficiente. Então, está aí a dica de hoje, né, gente? Porque isso tem muito a ver com o espiritual, tá, gente? Até com a personalidade de cada orixá que existe dentro do panteão africano. E que, como existem filhos dos orixás, alguns são humildes e outros soberanos por natureza. E trazem, claro, toda essa demanda. Aí tem que fazer o quê? Se calça e se cuida. Já que o senhor falou... Por favor, isso é um momento. Já que o senhor falou no pai Marcelo de Oiá, mandar um beijo para ele, porque essa semana é o aniversário de Inhansã. Sempre, todos os anos, na 12 de outubro, no dia 18 de setembro, tem grande festa, né? Já que falou em abraços, também quero mandar um abraço muito especial ao pai Cleon de Xalá. Ele que esteve de obrigação agora, período de setembro. Dia 6. Eu acredito, eu... Dá uma olhada pra mim, por favor, porque eu acho que é o meu celular que tá tocando ali. Falei da esposa, deve ser ela, tá? E o que que eu falo pra vocês, né, gente? Do pai Cleon, o senhor tá... Do pai Cleon está de obrigação, tá? Claro, época do toque de Oxalá e de Bori, tá? E dele, então o que que se faz, né? Tá lá, obedecendo as leis do Covid, né, Isa? O reino de Oxalá completou 61 anos, né? Então, meus parabéns ao pai Cleon. O pai Gels também esteve de aniversário, recentemente. Dia 6. É, felicidade, ele que... Eu não consegui falar com ele, tá? Mas tem as minhas felicitações, o meu abraço carinhoso a todos que estiveram de obrigação nesse período e sabe daí das dificuldades, até o Guilherme não é diferente, né? Bom, olá Pedro, pode me chamar de cunhada fofoqueira. Pensei ainda, pensei que era cunhada, não via fofoqueira, né? Esse cunhada, fofoqueira, senhor Pedro. Eu descobri que meu marido da minha irmã tem um filho fora do casamento e ainda por cima sustenta uma amante. Fora o filho tem mais uma amante. Ui, é forte, hein? Galo. É, galo daqueles cantadores aí. E ó, e rasta passinho pra lá, e rasta passinho pra cá. É, tem. E eu lá, gosto de dançar, só na cadeira. Dá até calorão. E eu, seu Pedro, peguei. Ele no flagra. Tenho medo como a minha irmã vai reagir quando eu contar. O que que os vus dizem? Primeiro conta, né? Já porque o fiasco já foi feito, tá toda cacaca feita. E tem horas que nada melhor que os pratos sejam limpos. Eu botei tudo em pratos limpos. E vão torcer que ele se ajeite. Mas eu vou se passando delicado. E lealdade dela com a irmã, né? Não, Deus, se ela não fala, ela vai perder a irmã. Isso é fato, né, Isa? Tem coisas... Gente, essa história do quem me disse, quem disse, quem não disse... Pô, se tu sabe o nome, dá o nome do santo. Esse dia eu falei ainda pra uma criatura. Mas vem cá, se tem nome essa entidade que me deu o nome dele. Porque eu acho essa história... Ah, porque foi fulano que disse, quem disse, mas eu não posso te dizer o nome da entidade. Gente, para com isso, tá? Isso serve pra todos, em todas as nossas vidas. Se tem uma fofoca lá, que teve origem de A, B, C, D... E observe que muitas das fofocas são verdadeiras. E tem as mentirosas. Mas não resta dúvida que todos queremos botar em pratos limpos. Será que pra tudo na vida tem que levantar uma malá pra Xangô? Pra que o fofoqueiro apareça? Então cabe a gente pegar e ser digno. E digno tu tem que ser com tua irmã. Isso não resta dúvida. Vai ter problemas muito. A dor de cabeça só tá começando a acontecer. Isa, tem como livrar ela dessa handicap? Você não tem, né, Isa? Não tem. É, o que a tua irmã vai precisar, frente a todas as coisas que vão aparecer aí, é força pra superação. Porque tu tá levantando só a pontinha do tapete. Tem muito mais sujeira aí embaixo. Então ela é do galinho, o ciscador, então? É, desleal da tua parte, se não contar. E traição da dele, que já está acontecendo de longo tempo. Boa, Ana, gente. Então vamos lá. Pra você que quer agendar teu horário, basta você ligar pro 3, 3 e te dou 50. Isa, as pessoas, quando me perguntam, o senhor Pedro, o que é melhor? O Búzio e a carta? Cada jogo tem uma definição. Mas os dois são muito bons, tá, gente? Mas eu não vou negar, quando eu pego essas coisas de cunho, fofoca, mentiras, a carta é melhor, tá, gente? A carta é melhor. O Búzio é muito seco. O Búzio vai dizer que tem problemas, e tem problemas, tem que ser resolvido. A carta talvez até te dê uma pista de quem é. Nem que as Búzios também fazem isso. Então liga, ó. Agenda horário com ela, com o Gabriel, com o Búzio. Ambos jogam cartas, né, gente? E pode tomar uma definição. Aí você é expert no assunto. Você liga e agenda teu horário. Vamos rodar o WhatsApp. Tem o WhatsApp no ponto roda aí ali, por favor. Seu Pedro, eu sou a Marlei de Canoas. Eu gostaria de saber sobre o meu lado moroso. Se eu vou encontrar uma pessoa boa pra mim, se essa pessoa tá no meu caminho. Ou se ainda vai demorar um pouco, né? Bom, primeiro a gente tá na torcida amiga que busca uma pessoa boa. Porque de incosta ela disse que já tá cheia, né? Tem toda a possibilidade, sim. Eu, pelo menos, desejo isso pra ti. Agora, entre o Pedro querer e ser, tem uma diferença. Porque aqui os santos estão pedindo movimento. Tá vendo aqui, ó, a quantidade de bloqueio, mesmo a Oxum do lado dela. Oxum tá me dizendo que vem alguém. Mas pode ser alguém que seja varrido. Então, querida, vamos resolver esse problema. Liga pra nós. Agenda um horário e vai resolver isso. Mas, olha, Oxum tá do teu lado. E Oxum é dona do amor, tá bom? Então, eu fico muito otimista com isso. Olá, Pedro. Gostaria de saber como posso atrair mais sorte e prosperidade para a minha família? Estamos vivendo uma maré de azar, Isa. Minha mulher acha que pode ser problema espiritual. Gente, isso a gente tem que levar em consideração mesmo. Porque não se trata de azar e sorte. Significa o quê, seu Pedro? É muito problema de uma vez só. E azar? Ou é que as coisas estão ruindo e você não está se dando conta? Eu ainda acho que está mais para a questão de ruína, Isa. E a ruína é aquela que não foi dada atenção. Porque sorte e azar é muito relativo, gente. Agora, estou vendo hoje um problema. Amanhã, dois. Dá problema ali. Dá problema aqui. Algo estegado. E eu não tomei atitude. Quer dizer, eu estou sendo provocador. Ou aquele não me envolvi na ruína. Ah, não sei o que vai ser. Vai cair a casa? Isa. Não se trata de azar e sorte. Se trata de azar e corte. É diferente. E corte importante, demanda coisas que foram enviadas e que atingiu as pessoas, porque essas pessoas estão com a sua imunidade lá no dedo do pé. Então, é preciso limpar a área, estruturar e fortalecer essa família. Então, está certo, Isa. Então, para você que participa através do nosso WhatsApp, se eu quero participar, liga, manda teu recado. Lembrando sempre, vai para o banheiro, vai para o local sem barulho, manda teu áudio limpo para que a gente possa mostrar aqui na TV junto a vocês. Vamos rodar o WhatsApp? Vai? Roda ele. Boa tarde. Eu nasci em 28 de 6 de 88 e gostaria de saber, eu namorei já há alguns anos e já estou há uns 4 anos sozinha. Eu gostaria de saber, eu não estou com muita sorte, o que vem para o meu futuro, se eu vou conhecer alguém especial ou se eu vou continuar sozinha. Eu espero que não, porque tu é muito jovem, né menina? Tem que... A gente quando é jovem, ou melhor, não tem idade, não. Tem que ter alguém, tem que ter um amor, tem que ter alguma coisa. Agora, parece que o último relacionamento sério que tu teve foi o Maquisila, que ele saiu da tua vida por isso, por uma demanda, com uma outra pessoa conhecida de vocês, tá? Ouve, feite isso aí, tá, minha querida. Talvez esse seja o motivo que além de ter te afastado da pessoa que tu tinha anteriormente, foi causadora do teu insucesso hoje na vida amorosa. Vamos entender, gente, que quando... Olha, vou usar uma expressão para o pessoal entender. Como é que funciona a espiritualidade? Seu Pedro me mandaram um trabalho. Seu Pedro não tomei banho hoje, tô sujo. Seu Pedro, eu não fiz nenhum trabalho. Seu Pedro, eu não tomei banho nesse tempo todo. Deu para você entender? É como se você estivesse com energia suja de quatro anos atrás, continua ainda. Quem vai se aproximar de ti? Só depois do banho tomado. Tá limpo, ajeitado a espiritualidade. Deu para entender, gente? Isso, melhor esse meu banho aí, que a moça deve ser o seu pão, mas eu tomo banho. Não tô falando desse banho, gente, só dei um exemplo. Quando a gente é sujo pela uma feitiçaria, uma demanda no passado, e não cuidou, é como se tu não tivesse tomado banho esse tempo todo. É, não transmutou a energia. E além de tudo, ainda é preciso avaliar, pai Pedro, o karma dessa moça. A sujeira, essa poeira astral, mais a situação de karma, travam a tua vida amorosa, e nesses últimos quatro anos, nada aconteceu. Muda isso. Tá certo, Isa, vamos rodar o WhatsApp para quem participa através do WhatsApp. Roda o WhatsApp. Oi, Pedro, meu nome é Júnior. Nasci no dia 20 de 12 de 1982. Gostaria de saber como é que vai ser o meu ano, o resto desse ano, a minha vida, e sou muito teu fã. Muito obrigado. Obrigado, Júnior, obrigado. Júnior, a gente espera que esse restinho de ano, esses três próximos meses que temos aí, seja melhor para todos. Eu diria que o cuidado é essencial, ele é fundamental em todos os aspectos para ti. Por quê? Porque a hora agora, gente, vamos entender, está havendo uma retomada da sociedade na atividade profissional, estudo, escola. Significa que o vírus vai estar mais ativo? Vai, vai. Ilusão de que acha quem não vai. Vai, dá. Porque os cuidados, agora os cuidados serão redobrados. A atividade profissional tem que ser encarada com bons olhos, a vida pessoal tem que ser muito bem vista, a terra é religiosa. Então, chega lá, Júnior. Tu tem tudo para ter aí uns meses aí desse ano, muito bom. Estou vendo uma estrela boa com esse menino, até porque eu acho que ele é do Axé. Estou vendo algumas coisas boas aqui com ele. Bom, felicidade, Júnior. Muito obrigado pelo carinho. Olá, Pedro, te assisto todos os dias. Eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Homem com quem estou conversando no WhatsApp está apaixonada. Peraí, 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 peraí. Eu faço uma confusão com o masculino e com o feminino, tem que cuidar. Olá, Pedro, te assisto todos os dias e vou te fazer uma pergunta bem direta. O homem, ela é a dona, tá, gente, só para começar, porque o pronome atrapalha, é a dona Lenira. O homem com quem estou conversando lá no WhatsApp diz que está apaixonado por mim. Conversamos desde o início do ano, senhor Pedro. Até hoje a gente não se viu pessoalmente. Nossa relação vai sair do mundo virtual. Estou começando a ter problemas de pressão alta e ansiedade por causa disso. Gente, dona Lenira, tem que sair, dona Lenira. Vai ter que tomar um café com o homem, vai ter que olhar o homem, nem que seja de máscara, né? Mas vai ter, porque, gente, vamos entender. O Covid também foi a desculpa aí para afastar muitos casais, tá? Se reaproximou em algum momento, afastou vários outros. Eu estou vendo ele no enrolador, tá? Por sinal, Isa, falando em rolador, gente, Covid, pessoas da melhor idade usando os aplicativos de celular, concordo? O que eu estou vendo de militar europeu, de militar americano, de gente que está lá em Abu Dhabi, que está lá no Irã, que está lá no Marrocos, que estão em países de conflito, gente, que estão arrumando relacionamentos furados aqui com senhoras daqui. Se a senhora está recebendo, contatando com alguém no Facebook, principalmente com a palavra militar, tá, gente? A sua militar dos Estados Unidos da América, tá? Está lá, posta umas fotos, fala comigo e papapá, papapá. Isso é golpe! Isso é golpe! É falcatrua, Isa! Eu peguei uma senhora esses dias que aqui veio jogar comigo. Seu Pedro, o que o senhor acha? Ele veio para o Brasil, ele está lá no Rio de Janeiro, e ele tem que liberar uma bagagem? Ele tem problema com os dólares? Ele precisa de 48 mil. Eu quase transferi, mas resolvi falar com o senhor. Amiga, vocês conhecem o Pedro há tantos anos. Abre o olho! Há tantos anos a gente está aqui com você na TV Pampa, alertando-nos desses possíveis problemas. Golpe! 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 Mas quantas vezes ele pediu dinheiro? Essa é a quarta vez, das outras vezes eu mandei, mas era só 500 pila. Um probleminha, porque deu problema no cartão, né? Que tanto problema! Ô, gente, que isso! Tem muita gente fazendo vídeo, muito esperto aí, ó, se passando. Eu, esses dias, no meu Facebook ali, eu raramente entro no meu Face, tá, gente? A gente entra no Face do Pedro de Oxuma, do meu particular, raramente. Aí tinha uma sargenta, a Isa, lindo, do Exército Americano das Américas, linda a Isa, já entrou, assim, num papo reto, e perguntou se o senhor era casado, solteiro? Eu disse, eu vou ver onde foi. Eu disse, eu vou ver, eu vou dar corda pra ver onde é que vai isso aqui. Mas não deu outras na Isa. Queria me conhecer. Pô, no meu perfil, tá bem grande, casado. Só que é a quarta vez, né, gente, que eu tenho... Eu, ô, Pedro! Tem esse problema? Aí teve um dia que uma perguntou lá pra mim, ela disse, o que o senhor faz? O que que tu faz, amor? Eu sou macubeiro, né? Olha isso, ela mesma deletou a conta dela. Ficou com medo da macumba virtual. Pô, gente, pelo amor de Deus, o que mais tem cuidado, meninas de todas e meninos de todas as idades. Você que acessa a internet, tem que ver, mas tem que certificar. Sabe que eu fico muito feliz que as pessoas que eu atendo de fora, de outros países, eu acho que elas ligam aqui pra saber quem eu sou, elas vão no Google, botam o meu nome, sabem que eu tenho mulher, sabem que eu tenho filho, sabem que eu tenho neto, sabem do meu RGCPF, que ele é público, que eu não tenho nada a esconder. O nosso trabalho é que ele é limpo, porque ele tá há 36 anos, e é a página mais antiga da internet no Brasil. Então, nós estamos há mais de 30 anos na web, então, eu não preciso ter um selinho aí no site. Só tu pegar meu nome, o nome do Leon Shudoku, que tu vai ver vídeos. Vai ver que eu tomei de café ontem, Isa. É isso, que é tudo atualizado a todo momento. Então, gente, certifique-se que você tá lidando com pessoas sérias e capacitadas, tá bom? Vamos rodar o WhatsApp? Roda aí o que a gente tem que falar. Serviço de Utilidade Pública. Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde. Sim, eu sou Juliana Guilhermo dos Santos, beta de nascimento é dia 25 de 3 de 1991. Queria saber como que fica a minha relação em sentido no amor. Amor, I love you. Como tem gente nova assistindo o programa, ó, beijo meninas. Beijo meninos, de todas as idades. É, o amor aí tem uns intempéries, de álcool e baixo, mas a Isa, como é uma filha de Oxum, de mulher pra mulher, sabe, fala bem melhor. Mas tem intempéries, ela tem personalidade forte, Isa, já vou te adiantando. Ela fica com a macaca lá de vez em quando. E aí, não se acerta com ninguém? Tem personalidade forte, mas eu vejo boas notícias no teu caminho. Acho que ainda nessa finaleira desse ano tão difícil, há uma condição de ajustamento da tua parte de relacionamento. Sugestão de mulher pra mulher, trata de fazer um axé de brilho pra ti. E sugestão de outro filho de Oxum, liga pro 32250, agenda um horário, lembrando que o nosso atendimento é de segunda a sexta, aqui presencial na Rua Marista, número 441. Claro, lembrando que obedecemos os protocolos de segurança da saúde contra a Covid-19. Então, pra você que está nos assistindo a essa imagem do tegueiro, da casa de religião, pra que você observe que existe amplos espaços ventilados, tranquilo. Claro, Isa, só lembrando que o uso da máscara é obrigatório, né, gente? Tem que usar mascareta. Mas se eu pôr, eu posso tirar? Não. E se a pessoa vier assim, eu dou uma, não tem problema. Mas que se minha máscara, como é que eu faço? Chega assim e botar uma bozinha na boca. E a gente só solicita uma máscara ali que vão te dar pra ti, sem problema algum. Será um grande prazer. E lembrando que dentro das normas da cidade de Porto Alegre tem que andar de máscara na rua, né? Então, não facilite pra ele. Buenas. Vamos chamar outro WhatsApp. Tem WhatsApp no ponto. Hoje estou fazendo assim, ó. Cheira do WhatsApp. Rola lá. Boa tarde, pai Pedro. Me chamo Fabiana Souza, de Caxias do Sul. Gostaria de saber se eu vou arrumar emprego, pois faz dois anos que estou à procura e até agora não encontrei. Bom, salve o auxílio do governo lá. É porque é triste. Só que a gente não pode contar com o auxílio do governo pra trocar nossas vidas, tá? Eu concordo contigo e falo isso pra todas as pessoas. Ó, gente. É um suporte pra gente não ficar mal. Mas não é pro resto da vida, tá? Por mais que o governo Bolsonaro queira ampliar isso. Olha, o que eu mato aqui tem tudo pra mudar. Depende de atitude tua. Por que atitude tua? Porque o barato é respondendo. Significa que o barato abre os caminhos pra ela, Isa. Mas eu vejo ela presa. Ela não consegue se movimentar e sempre acaba levando um não. Tem algumas coisas erradas contigo, querida. Então arruma as coisas erradas com a tua personalidade, com coisas assim mais otimistas, mais pra frente. Tem que dizer, gente, você sabe que eu acordei demais. Eu quero, eu preciso, eu vou conseguir, eu vou vencer. Começa a pensar assim que vocês vão ver que vão mudar muitas essas coisas. Agora se começar assim, ai, mas um dia é desgraçado. Ai, eu tô com dor na linha. Eu sei que dói. Eu tô com dor aqui. O dia vai ser terrível. Vai chover. E vai dar muito sol. Quer dizer, molha tudo ou vai esquentar tudo? Pô, gente. Como é que tu quer melhorar? Aí chegou, o santo não gosta de mim. Eu também não gosto dele. Vou trocar de santo. O que que é isso, gente? Por favor. Otimismo. Por isso que o nosso programa de segunda-feira, ele tem todo esse objetivo de mudar as coisas, né, dona Isa? Verdade. De trazer para as pessoas uma mensagem de que é preciso seguir. Nós não temos o botãozinho do desista. Então é preciso se encher de energia, confiança para mudar o rumo da história. Certo, minha amiga de Caxias. Não tô dizendo que tu desista, mas tem algo de errado contigo, sim. E isso é que tá te boicotando nesse teu crescimento. Vamos mudar isso com otimismo, com esperança e com muita fé. Quer de Caxias do Sul? Liga pra nós. Agenda uma consulta. Faz a consulta pelo celular. A consulta é ali pelo WhatsApp. Quero mandar um beijo também muito especial a Bento Gonçalves, a Farropilha, que acompanha o nosso programa direto aqui na TV Pampa. Estão sempre junto conosco. Dá tempo ainda pra ler mais uma cartinha rápida, né? Olá, Pedro. Meu marido teve uma briga feia com o nosso filho. Expulsou ele de casa, seu Pedro. Ele está namorando uma... morando na casa da namorada de um amigo. Até o final do ano eles irão fazer as pazes. Meu marido é muito raivoso. Dona Jéssica. Olha aqui, Dona Jéssica. Ninguém gosta... Não. Não, Dona Jéssica. Não. Fico até triste lhe falar isso. Tem algo prejudicando eles muito e que está impedindo Dona Jéssica desse acerto de famílias. Isa, eu tenho recebido muitas pessoas que têm ligado aqui pra nós. Pessoas que estão até em consulta, gente. Seu Pedro, o problema lá se chama desarmonia. Os filhos brigam. Só falta sair no tapa, seu Pedro. Quem é o pai e a mãe que vai gostar disso? Não tem, né, gente? Agora, a melhor coisa marca uma consulta, agenda um horário. Vão tirar dúvidas, né, gente? Porque muitas das vezes nossa família é agredida por uma demanda, por uma porcaria, né, Isa? Por tanta coisa ruim. Ó, gente, tem gente do mal, sim. Tem gente que quer o mal dos policiais que eu peço a bênção dos outros chás todos os dias. Se o pai me abençoe, me proteja, me dê paz, prosperidade, me dê tranquilidade para que eu possa trocar a minha vida e para ganhar o meu pão de cada dia com muita paz. Então, para você que está em casa, bem, levanta a mão para o alto, respira fundo, traz para o coração aquela energia do bem, daquela vibe do amor pedindo para Santa Clara, pedindo para a mãe Oxum, pedindo muita felicidade, gente. Agora, tome a iniciativa. Liga para nós, a gente está aguardando a tua ligação. Estaremos aí atendendo você de segunda a sábado, tá? lembrando que você pode fazer tudo pelo WhatsApp. É o mesmo número que ele gravou, 332250, está conectado conosco também através do WhatsApp. Bom, o que é que eu vou dizer aí, Isa? Muita ché felicidade. Muita ché. E a gente volta amanhã aqui na sua TV Pampa. É, está na hora. Eu sei que o pessoal, mas o Pedro, mas já passou o programa, terminou o programa? Já. Mas vamos fazer o quê? Mas a gente vai e volta amanhã. Beijo do Pedro. Tchau. Fica com Deus. Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas